MC Tom das tatuagens, é pro iguim funk insano, tá? É sexta-feira, rotineira, hoje tem bailão Tá montado na entrada da favela o paredão E as danadas vão descendo rebolando até o chão Até o chão Boca de fumo estralando e tem uns bode a milhão Rádio comunicador e eu de glock na mão Glock na mão E minha mente planejando sair do movimento Estourar um funk consciente de visão e ser exemplo Servir de exemplo Tipo uma gal, raridade, NKM, Cilon Luto eterno ao funk e aqueles que aqui não estão Da leste do da primo, zóio, careca e o boladão Ao boladão E nessa bala louca do funk caminhando eu vou Desculpa as minha mãe se seu filho te magoou Eu pedi perdão pra ela, ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Mãe, por favor, me dê sua benção Ô mãe, por favor me dê sua bênção Porque aonde eu vou caminhar Eu vou encontrar muitas desavenças Porque aonde eu vou caminhar Vou encontrar muitas desavenças Ô mãe, por favor me dê sua bênção Ô mãe, por favor me dê sua bênção Porque aonde eu vou caminhar Eu vou encontrar muitas desavenças Da continuidade, meus manos, anterior, tá? Se fosse fácil eu não ia querer Porque tudo que vem fácil vai fácil Você consegue me entender E não precisa de longe pra ver Busca aí na tua memória quantos da quebrada que tu viu vencer Segurando nas PT, roubando de monte Os tá tirando dez de Havaianos, outros não teve sorte E busca aí também de quantos era mulecote E via o tiozinho no trampar de barra forte Hoje você cresceu, o tiozinho tá aí Na mesma luta de sempre, mas ele é mó feliz Tem a família unida, uma casa boa Tudo que é lutado, certeza Deus abençoa Tem a liberdade, a mente tranquila Esse é o verdadeiro exemplo pra periferia E o refrão pra rapaziada se conscientizar Que a vida é dois caminhos, tá ligado, mano? E o refrão? A vida é feita de escolhas São dois caminhos O lago te afundo que te salva até espinho E se tá difícil, tá na direção certa E cada gota de suor valerá a pena A vida é feita de escolhas São dois caminhos O lago te afundo que te salva até espinho E se tá difícil, tá na direção certa E cada gota de suor no fim valerá a pena Vários olhos gordo, parasita Interperião na minha vida Mas não arrumaram nada, não Me distanciei, busquei conquista Lutei pela minha família Graças a Deus hoje eu tô firmão Vi a CB mil cantar de giro De ronco no pé do ouvido Daqueles comédia vacilão Que nas antigas me desprezou E falou que é me ensinar o sonho Que eu não ia virar nada, não Hoje eu tô tranquilo, paz quebrada Com a minha morena chumbada Corpo lindo e um cabelão Os menorzinho viu que hoje eu tô mudado Acelero e enrola o cabo da negona Que é minha paixão Tô com meus parceiros lado a lado Que sempre fez o show fechado Não camelaram na missão Bato no peito e falo que o bagulho foi louco Que nós passou mal sufoco Desabafando nessa canção É que foi que sanou Pega, compartilha pra mim Vai, caralho And let's get tired